Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Luiz, hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, estamos iniciando o capítulo 18, versículo 1. E essa passagem diz o seguinte. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Interessante, né? Muitas vezes a gente olha para os discípulos de Jesus e acha que são espíritos extremamente evoluídos, são espíritos puros. As pessoas muitas vezes têm um conceito de santidade e quando, na verdade, a gente observa que essa frase, quem é o maior no reino dos céus, muitas vezes nos levam a uma reflexão do que diz respeito a eles também pensarem em posições de destaque, em criar uma hierarquia. E a gente sabe que depois a religião, o próprio cristianismo, dentro das igrejas que surgiram, se criou uma hierarquia, se criou papados, se criou bispos e tantas coisas que não deveriam ter acontecido, mas aconteceu e a gente hoje vive no cristianismo como uma hierarquia muito forte. Não que uma organização não seja necessária, um comando não seja necessário, mas se criou algumas posições que muitas vezes estimulam a vaidade das pessoas e uma coisa que a vaidade é contrária totalmente a tudo aquilo que Jesus nos ensinou através do seu evangelho. Esse é o quarto grande discurso que é destinado aos discípulos sobre os problemas da comunidade cristã. A gente vai observando, esse é o quarto grande discurso que é isso. Conforme a gente vê em Marcos, no capítulo 9, versículos 33 e 37, 42 a 48, sobre o que se baseia o nosso evangelista, sobre esse grande. A isso, entretanto, ele adiciona os próprios comentários e observações. A gente vê também em Lucas, no capítulo 9, versículos 46 a 50. De modo geral, são abordados problemas comunitários. A igreja agora estava separada de judaísmo, porque se criou uma nova comunidade, a gente acaba usando o termo igreja porque é o convencional utilizado. Jerusalém já foi destruída. A gente está falando aqui já num tempo mais avançado, quando Marcos escreve o seu evangelho. A igreja tinha crescido e experimentado certos problemas. Na sessão à frente, a base da solução desses problemas é lançada. Mateus não estava satisfeito com o simples decreto apostólico. Solução de Lucas, que está em atos. A gente tem que ver o 15º capítulo do livro dos atos, para analisar isso. E nem com a autoridade de preso, que era o fator de coesão. Algo desenvolvido no 16º capítulo desse livro que a gente está lendo, que é o Evangelho de Mateus. Ele percebia que a comunidade cristã precisava de uma administração democrática. E não separada e nem independente da autoridade apostólica, naturalmente. Então a gente começa a ver aí que existia já um problema surgindo. Porque onde tem aglomeração humana, onde é que tem o ser humano junto, a gente entende que surgem as dificuldades. O ser humano é difícil de lidar. Ele começa a ver muitas vezes seus interesses. As pessoas começam a colocar suas asas de fora. Começam a criar seus problemas. Isso em qualquer instituição. Se nós olharmos para as nossas instituições espíritas, a administração sempre tem problemas. Sempre tem pessoas que se descolam um pouco do que deveria ser e agem de formas que muitas vezes levam problemas para o andamento das atividades. Então isso é comum, não só na doutrina espírita, mas em todos os lugares. Em todos os lugares onde existem seres humanos reunidos, vamos encontrar problemas. E aí a gente vê a importância dos pequeninos que Jesus fala, que é do versículo 1 ao 14. Hoje nós estamos estudando especificamente o 1. Se nos fossem indagado sobre quais são as pessoas maiores de nossa cidade, para que se voltaria a nossa mente. Justamente com todos os homens e mulheres. Se alguém perguntasse para a gente assim, quais são as maiores pessoas da nossa cidade? Para onde se voltaria a nossa mente? Dinheiro, prestígio, erudição, conquistas militares. É nesse terreno que os homens buscam ou reconhecem a grandeza. Isso é o natural da nossa atual condição. Dificilmente ousamos contemplar e muito menos seguir a declaração do Cristo, de Jesus, de que a infância é a única grandeza. Uma criança é dependente e confiante. Pelo menos até que o desvalor dos adultos quebre essa confiança. Uma criança, ela mostra-se amigável, inconsciente de raça ou de posição social. Isso é um fato que a gente tem que ver, né? O filho de um rei brincará com o filho de um maltrapilho até que os preconceitos adultos estraguem essa amizade. Isso é o normal. A criança, ela não escolhe. Ah, eu posso brincar com esse que tem uma situação melhor ou não. Aquele porque é branco, que é negro. Aquele porque é católico, é evangélico, é espírito. Não, a criança brinca com a criança que estiver na frente dele. Uma criança é cândida. É um fato que a gente sabe, né? Tem aquela doçura, né? Uma criança vive em admiração constante de qualquer coisa, faz um brinquedo e para ela a vida é como se fosse um grande romance. Tudo é muito legal, tudo é muito bonito. Isso foi o que Francis Tomps disse de modo belo e penetrante em seu famoso ensaio sobre Shirley. Sabes o que significa ser uma criança? Assim, pois, uma criança espera grandes coisas da vida e as encontra. A fé que Jesus louvou é instintiva nas crianças, mas Jesus também tinha em mente a inocência das crianças. Então é isso. Assim, a criança, ela espera sempre grandes coisas da vida. E aí encontra, porque as grandes coisas da vida para a criança são sempre coisas extremamente simples. Diferente da gente, que complica demais a vida, né? E vamos lá. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Essa pergunta que é a pergunta chave do nosso versículo. Este 18º capítulo de Mateus constitui o quarto grande bloco de ensino de Jesus, ou logói, né? Em torno dos quais este evangelho foi formado. Os cinco blocos, ou sessões de ensaio, são os seguintes. São cinco blocos. Ou agrupamentos de versículos que dizem alguma coisa. O primeiro, o primeiro bloco, o primeiro grupo, é os capítulos 5 a 7. A gente está falando aqui do evangelho de Mateus, que é o sermão do monte. A nova lei, né? É o grande resumo da lei. O sermão do monte é do capítulo 5 ao 7. O segundo grande bloco vai do capítulo 10, versículo 1, ao capítulo 11, versículo 1. Trabalho e conduta ética dos céus. Aborda a questão ética, do trabalhar, do agir. Temos depois um outro bloco, do capítulo 11, versículo 2, ao capítulo 17, versículo 27, que é o miscelâneo de muitas coisas. E aí tem o quarto bloco, que é do capítulo 18, versículo 1, que nós começamos hoje, até o capítulo 9, versículo 2. Que são instruções aos discípulos dos problemas eclesiásticos e da comunidade cristã. Problemas no que diz respeito à própria religião e à comunidade cristã. Então nós estamos entrando nesse bloco agora. Estamos hoje no 18, 1. Vamos até o 19, 2. E o quinto, que é do capítulo 24, versículo 1, ou 26, versículo 2, ensina sobre o caráter e o acontecimento das últimas dias. É o discurso escatológico, final dos tempos. Então a gente tem esses cinco blocos. Um que não tem um tema muito específico é o terceiro, porque ele abrange várias coisas. Vai do 11,2 ao 17,27. Jesus aborda várias coisas. Então é o único que a gente não pode separar um tema específico. Esse é o tema. Os outros, o primeiro, é o sermão da montanha, que é a nova lei. O segundo, é o trabalho e conduta ética dos céus. É o reino dos céus, o trabalho para alcançá-lo, a conduta ética. O terceiro, eu falei, a gente não tem uma definição. São o quarto, instruções aos discípulos, nos problemas, dentro da religião e da comunidade cristã. E o quinto, falando sobre o caráter e os acontecimentos dos últimos dias. Então nós podemos dividir assim o grupo de estudo. As diversas ocorrências anteriores devem ter feito Pedro sentir alguma exaltação interior. Após a grande confissão, Jesus lhe conferiu poderes especiais, conforme a gente vê em Mateus, capítulo 16, versículos 17 a 19. Ele e dois outros receberam a notável visão da transfiguração de Jesus, capítulo 17, versículos 1 a 19. O incidente sobre o imposto, quando as autoridades religiosas indagavam a Pedro, também o distribuiu dos outros. Tudo isso como que lhe mostrava que ele tinha certa importância como indivíduo em suas relações com o mestre. Pedro era muito próximo do Cristo. Jesus teve várias colocações que deixavam isso bastante claro. A discussão entre os discípulos sobre a esperança do destaque pessoal ao reino do céu parece ter se repetido por diversas vezes. A gente vê agora, em Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28, em Lucas, capítulo 22, versículo 24. É claro que, apesar dos avisos de Jesus sobre a sua própria morte, aqueles homens ainda esperavam o estabelecimento de um reino literal na Terra, no qual Jesus seria o rei e eles seriam autodignatários. Não é provável que estivessem discutindo sobre a grandeza do reino dos céus, o mundo além da morte. Não é provável, eles estavam pensando num reino literal, num reino ali na Terra onde eles poderiam exercer alguma função importante, que teria uma função importante, como se, assim, Jesus seria o grande rei e eles seriam os ministros. Estariam com autoridade sobre a Terra. E eles começavam a questionar, assim, quem será o primeiro de todos os ministros? Quem será o braço direito do Cristo? Quem terá prioridade diante dos outros? É uma demonstração muito clara, tá, de que eles não tinham entendido ainda o evangelho de Jesus. Não tinham entendido ainda a mensagem que Jesus tinha passado. Isso fica muito claro nesse ensinamento, nessas passagens, onde eles começam a questionar aí quem teria mais destaque, né? Fica muito claro isso. Antes de dar continuidade, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1, que diz o seguinte. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Então, nós estamos aqui já conversando sobre o tema. Fica claro que os discípulos estavam preocupados muito com o destaque pessoal. Eram seres humanos, ainda imperfeitos, estavam assim. Em relação à humanidade, estavam um passo à frente, mas longe de serem espíritos puros. Então, a gente começa a encontrar, no Evangelho de Jesus, nos relatos, a natureza humana vinda à tona. É muito comum isso, né? Eles continuavam meditando sobre o reino político e as posições que ocupariam no mesmo. Porque eles não tinham entendido ainda o reino dos céus. Eles continuavam achando que nós teríamos um reino político. Tal como os demais judeus esperavam ser libertados da opressão romana. E a interpretação sobre o reino que Jesus tinha em mente, e que já lhes havia explicado por algumas vezes, não foi compreendida nem aceita por eles. Isso fica muito claro. A gente vê Jesus falando, explicando, mas quando a gente começa a ver esses questionamentos, essa postura deles, a gente percebe que eles não haviam entendido. Este capítulo, capítulo 18, tem que, por fim, explicar o modo correto de abordar os problemas da sociedade cristã. Que surgiu em face da igreja primitiva ser formada por grupos heterogêneos. Havia os judeus que observavam a lei e os costumes judaicos. E um tipo de judaísmo muito estrito. E havia os judeus que tinham alterado parcialmente os seus hábitos, baseado nas instruções ensinadas do Cristo. Era a primeira coisa. Existiam aqueles judeus ainda muito ortodoxos, que estavam aderindo ao cristianismo. E existiam aqueles outros que já tinham mudado parcialmente os seus hábitos. Que já estavam começando a seguir o evangelho, aquilo que Jesus tinha aprendido. E também havia um número crescente de gentios, que vinham de fora, que não tinham nada a ver com o judaísmo. E traziam culturas, muitas vezes pagãs, para dentro. E aí a gente vê que Mateus tentou estabelecer bases de disciplina dentro da igreja crescente, do cristianismo primitivo, de acordo com os ensinos de Jesus. Ele começa a descrever, não foi criação da cabeça de Mateus, quando a gente fala que Mateus tentou estabelecer a base... Ele pegou o que Jesus falou sobre a questão da disciplina, dos cuidados com essa nova comunidade, e escreve, registra, para que ficasse isso ao alcance de todos. Esse é um ponto que a gente tem que estar em mente. Não é coisa da cabeça de Mateus. Mas como ele, naquele momento, achou importante, inspirado, claro, pelas histórias superiores, colocar isso registrado para que as pessoas tivessem atenção. E essas informações que estão aí, servem para nós, dentro da casa espírita, dentro dos tempos religiosos como um todo. Então, foram coisas deixadas que ficaram e são atemporais. Hoje servem da mesma forma que serviram no tempo de Jesus. De modo geral, Lucas e Atos nos apresentam um tipo de governo e regras baixadas pelas autoridades apostólicas. Eles começaram a estabelecer regras para o bom convívio. Paulo de Tarso requeria independência da lei e procurava estabelecer uma comunidade cristã separada do judaísmo. A gente vê que Paulo começou a trabalhar por isso. Mas também aconselhava a paciência para com os irmãos mais fracos, referindo-se espiritualmente aos irmãos judeus, que persistiam em praticar os ritos da lei. Porque, assim, as pessoas nasceram dentro do rito da lei do judaísmo. Os judeus, os gentios, tinham uma facilidade maior nesse aspecto. Mas o judeu nasceu, foi criado dentro dos ritos da lei. E você dizer assim, acaba os ritos da lei hoje, era difícil, eles tinham mais dificuldades. Então, Paulo de Tarso, ele era a favor de separar essa nova comunidade que estava surgindo do judaísmo. E, ao mesmo tempo, ele pedia paciência para aqueles que tinham dificuldade ainda de se libertar disso. Ele tinha essa visão mais ampliada. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, nota-se um espírito democrático bem semelhante ao de Paulo. A autoridade apostólica ainda existia a igreja e exercia sua influência sobre a igreja. Os apóstolos ainda tinham uma influência muito grande dentro da igreja que estava surgindo. A igreja são as eclesias, são os agrupamentos. Mas notamos que os grandes poderes dados, primeiramente, a Pedro, como a gente vê, que Jesus dá uma certa autoridade a Pedro, se tornando extensivo não só aos outros apóstolos, mas também aos discípulos comuns, mediante a consensos gentios, isto é, ao consenso geral da igreja. O autor desse evangelho, Mateus, inclui, portanto, instruções sobre os pequenos, no qual alude não só as crianças em sentido literal, mas também aos irmãos mais fracos, simbolizados pelas crianças. E, de modo geral, ensinou a lição de humildade, que é tão básica na vida religiosa, na vida comum, na vida como um todo, principalmente dentro da religião. A humildade é fundamental. Então, a gente observa que, nesse momento, está se estabelecendo algumas regras de conviver. E, claro, Jesus usa como modelo a criança. Simplicidade, fragilidade, humildade e humildade. É isso que Jesus coloca. E aí a gente começa a pensar aqui. As autoridades cristãs devem ser humildes e não ambiciosas, orgulhosas e autoritárias. Não é que não tenha que ter comando ou autoridade. As pessoas não podem ser autoritárias. Mas é diferente. Se algum irmão viesse errar, a correção deveria partir das autoridades eclesiásticas. E não da parte de apenas alguns membros. O que pensa assim, deveria, as autoridades eclesiásticas, o grupo que comandava, deveria tomar uma atitude. E não de um membro ou outro. Porque é muito comum isso. A gente dentro de uma casa espírita, temos regras de conduta, de como agir. E algumas pessoas querem burlar aquilo. E aí, o que as pessoas dizem? Em vez de a comunidade como um todo dizer não, não pode, ela diz, olha, o presidente da casa não quer que faça. Eles transferem o ônus da responsabilidade para uma pessoa. Quando todos deveriam se sentir responsáveis pelaquela instituição, dizer assim, não, isso não é permitido, isso está certo, isso não está... As pessoas, elas jogam a culpa em alguém. Como se tivesse culpa, não fosse uma atitude condizente com as regras que estão estabelecidas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Outros, a gente tem que lembrar o seguinte, devem ser feitas tentativas de reconciliação antes da punição. Porquanto a reconciliação é mais importante e muito mais agradável do que a disciplina. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vê alguém querendo agir de forma errada é tentar resolver o problema de forma pacífica. Reconciliar a pessoa com as normas da casa. Quando não tem jeito, a disciplina tem que ser imposta. Tu vê que no próprio evangelho isso é uma regra. Este capítulo, gente, o capítulo 18, ensina, portanto, a ética cristã é referente às nossas atitudes um para com os outros na comunidade cristã. A humildade, que é o versículo de 1 a 6. A nossa humildade, a gente não tem que ser frouxo, a gente não tem que ser conivente com o erro. Temos que ter disciplina, mas ao mesmo tempo temos que ter ética cristã, temos que ter humildade. Cuidar de não ofender e pôr tropeços diante dos fracos. Que é o versículo de 6 a 9. Não ofender. Você estabelecer a disciplina, exigir conduta ética dentro da casa, não significa que você vai ofender. E nem vai se colocar com o pé de tropeço para os outros. Misericórdia, compaixão e simpatia em nossas atitudes na congregação e fora dela, para com a humanidade em geral. Versículo de 10 a 14. Olha as regras de conduta que estão estabelecidas aí. Atitude para com o irmão em erro, que consiste de humildade e tentativa de reconciliação, e isso por parte de toda a comunidade. E não somente por parte de alguns membros. Toda a comunidade tem que estar unida em torno dos mesmos objetivos. E está no versículo 15 a 20. Instruções sobre o perdão. Não há limite para o princípio e prática do perdão, o qual é exigência no reino dos céus. Portanto, todos devem ao Pai Celestial, o qual exerce paciência e compaixão para com todos. Pelo que nossa conduta e atitudes devem ser semelhantes à do Pai, conforme está no versículo de 21 a 35. Então, a gente vê que esse estudo, ele tem, esse capítulo, tem como normatizar a conduta ética do indivíduo dentro da comunidade cristã. A conversão autêntica estabelece uma relação de pai e filho entre Deus e o crente. E essa relação lança as bases de nossas relações com os irmãos. O membro da comunidade cristã que compreende corretamente essa relação familiar não se preocupa com posições pessoais, porque em um lar todos são iguais e a grandeza desaparece ao pé da lareira. Claro, a autoridade de pai e mãe prevalecem diante dos filhos, mas diante de Deus somos todos iguais. Além disso, a disciplina torna-se necessária, deve ser aplicada como o que aos nossos próprios filhos e irmãos. Dentro de uma comunidade, de um centro espírita, de uma casa espírita, de uma igreja, a disciplina precisa ser estabelecida. Da mesma forma que nós queremos isso junto aos nossos filhos, nossos irmãos. Jesus percebia o desenvolvimento do faraísmo no meio de seus discípulos mais íntimos e teve o cuidado de baixar instruções se deixasse bem claro que esses filamentos não têm lugar numa comunidade cristã. Então, a gente começa a ver que Jesus usou, deixou registrado isso para que a gente tivesse uma noção bem clara de como agir, de como seguir. então, ficamos aqui no nosso estudo, fica registrado, a gente vai agora dar, a partir de semana que vem, a sequência, os versículos 2 em diante, e a gente vai estudar esses grupos, esses ensinamentos para que a gente entenda realmente o que Jesus quis falar em cada um deles. Então, ficamos por aqui, semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro